Você evoluiu, não consegue mais a prótese, a prótese dentária evoluiu para a implantodontia, que é uma das minhas especialidades também. A implantodontia é, na realidade, você perder um elemento dentário e você coloca um pino de titânio, titânio que é biocompatível no osso do dente. Ai, vamos furar o meu osso! Mas o dente estava lá, saiu de lá, você naquele espaço, coloca o pino, fica quietinho, deixa um tempo, o organismo é sábio e maravilhoso, vai segurar aquele pino de titânio e você volta a ter uma coroa dentária e restabelecer a sua dentição normal, a sua higiene normal, sua estética, que é importante também. Então, você não cuidando, evolui para isso, para o implante dentário. Passa. Continuando a implantodontia. Aqui tem implantes de cargas imediatas, que vocês devem ouvir falar isso toda hora, cargas imediatas são específicas para poucas áreas dentárias e não é para todos os dentes nem para todas as pessoas. Então, não vai por propagandas enganosas, não. São poucas pessoas que podem, poucas áreas da boca que podem receber a tal carga imediata. O que significa que você coloca o implante, coloca o dente no mesmo ato. Aqui atrás não está muito bom, mas aqui mostra o implante dentário e o dente restaurado. Aqui é uma pessoa jovem sem elemento dentário, com o implante colocado e o dente restabelecido. Pode passar. Aí, naquele primeiro dente que nós vimos, que tem a carizinha, não teve a carizinha, mas você não cuidou, você não higienizou, não passou o fio dental, não fez o bochecho como deveria, evolui para uma coisa chamada periodontite, que muita gente no passado conhecia como piorréia. Já devem ter ouvido falar esse nome absurdo que não está na literatura nossa. Então, tem as placas bacterianas, que é o inicial, depois o tártaro, e isso balança as estruturas do dente. É como se você tivesse uma coluna enfiada em terreno cheio de umidade, balança e não tem estrutura. Esse tártaro pode evoluir para uma coisa chamada guna, que é gengivite ulcerativa necrosante aguda. Esse tipo de doença corre para o corpo como um todo, porque a boquinha não sorri para você sozinha, ela sorri com o corpo por trás dela. Então, nesse problema, se você não cuida, dá até uma doença chamada endocardite bacteriana, ou seja, o seu coração pode parar de bater por uma inflamação e uma infecção da boca. Vamos lá. Outra especialidade é a patologia bucal. Isso é uma boca com doenças sexualmente transmissíveis, que também são observadas e avaliadas na cavidade oral. E tem outras, passa? Eu estou assustando vocês propositalmente, para que vocês se prestem atenção e dêem atenção não só o dentista de cabidade e tapar buraco. Não é tanto disso, nada de massinha. São muitas coisas importantes que vêm por trás disso. Cistos ósseos, necrose tessitual, câncer bucal, próximo. Úlceras, micoses, fibromas, tudo isso são necessários a serem cuidados na prevenção. Vamos. Chega de imagem ruim. Afinal, saúde coletiva. O que é a saúde coletiva? Uma especialidade nossa. É aquele que se faz os levantamentos daquela região epidemiológica, ou de cárie, ou de doença de gengiva, ou coisas parecidas, de falta de elementos dentais, etc. Aqui fala, ó. Se o ouvirem e o servirem, acabarão os seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Próximo. Aqui é a odontologia do trabalho, que também faz a prevenção. Como vocês têm exames admissionais para saúde médica, agora vai passar a ser obrigatório também, exame admissional e demissional da odontologia. Próximo. A odontologia é legal. Ela ajuda muito nos laudos forenses, processos judiciais. Por exemplo, uma queimada de um carro. Morreu uma pessoa ali dentro. Não tem mais o que ver do corpo. O dente está intacto. Então, você vai lá pela anatomia do dente, pela estrutura, você sabe se é homem, se é mulher, se tratou, se não tratou, e procura saber e descobre quem é a pessoa através disso. É um exemplo. Houve uma briga de marido e mulher dentro de casa. Aí vai para o fórum. Aí vai ver quem apanhou, quem bateu, que lesões teve e assim por diante. Vamos. As pessoas, como o doutor falou, que a odontogeriatria é uma especialidade odontológica que está caminhando para um futuro. Graças a Deus, estamos envelhecendo com mais saúde e com mais disposição. Passa. Tem também a odontologia de pacientes especiais. As crianças com síndrome ou com lesões neurológicas de alguma forma, passa. A odontopediatria, observa. Aqui nós temos uma criança saudável, uma criança saudável com mordida aberta, por chupar chupeta talvez nessa posição, e uma criança com o dente todo cariado. A culpa disso é de quem? Dos pais. Isso chama-se carie de mamadeira. Deu mamazinho, não limpou a boca, criança dorme, está cansada, a mãe dorme, não cuida. Criança sente dor de dente de leite, dente de tecido, sente. Sente dor como a gente sente com a dorzinha de canal que alguém já sentiu por aí. Está passando. A odontopediatria, a gente caminha para a ortopedia funcional dos maxilares. É uma especialidade que eu tenho também. Existe muita confusão quando o pessoal fala, eu quero aparelho fixo ou aparelho móvel, doutor? O aparelho fixo, ele tem uma função maior de ortopedia. Mexe mais com o osso do que com posicionamento dentário. E com funções da boca, como posicionamento de lábio, de língua, de bochecha, ajuda com o fonoaudiólogo e assim por diante. Da ortopedia tem a ortodontia. Próximo. A ortodontia é o que vocês conhecem, que é a parte estética, que coloca o dente na posição. Não só por estética, mas por função também. E a ortodontia mexe, como o próprio nome já diz, mais com o dente do que com o osso. Mas também mexe com as funções de respiração, de fono, de fala e assim por diante. Muda. Adultos, essa paciente aqui tem 67 anos de idade. Teve problema periodontal, a gengiva quase caiu, o dente quase caiu porque a gengiva não teve estrutura. Cuidou, veio para a ortodontia e posicionou os dentes. Ela é outra pessoa. Não muda só a boca, muda a pessoa como um todo. Esse é um paciente de 15 anos que usei aparelho de ortopedia e depois de ortodontia. Uma coisa e a outra. Corrige e fica muito bem, passa. Essa parte aqui, o cirurgião bucomaxilofacial, quando alguém acidenta de carro, de moto, vai para o hospital. Não é o médico que vê a face da pessoa nem as estruturas internas. É o cirurgião dentista com especialização em bucomaxilofacial. Então, quando você, houver alguém que sofreu algum acidente, tomara que nenhum de nós soframos, e que tenha problemas na face e interna, é cirurgião bucomaxilofacial que trata. Então, esse é um exemplo de caso que eu peguei, que eu trabalho em hospital público também, de garrafada na cabeça, briga de mulher. Mulher com marido, devia estar na TPM, né? Essa devia. A próxima. Esse rapazinho se envolveu em coisas que não deveria, levou uma facada de ponta a ponta, cortando lábios, bochechas, orelha, desculpa, nariz e lábio. Foi reconstituído. Quinze dias depois, graças a Deus, conseguimos fazê-lo melhor. Tá? Passando. E aqui, o cirurgião bucomaxilofacial faz cirurgias de modificação da face da pessoa. Esse rapaz aqui, algumas pessoas vão conhecer. Ele pertence à nossa igreja. Ele tinha um problema ortognático, ele não conseguia fechar a boca direito, sofreu essa cirurgia junto com a ortodontia e se transformou num novo homem. Passando. As pessoas não sabem, mas a prótese ocular é feita por cirurgiões dentistas com especialidade bucomaxilofacial. Prótese bucomaxilofacial. Reposição de olho, reposição de ossos da face e, inclusive, crianças com lábio leporino, que é ajudada numa equipe médica e odontológica e fonoaudióloga, os aparelhos internos da boca são todos feitos pelo cirurgia, pelo protético bucomaxilofacial. Passando. Nós entramos agora numa disfunção temporomandibular. É a última das especialidades que a gente está falando. Eu trabalho com isso. E é uma síndrome que tem muita gente sofrendo. Eu tenho certeza que aqui a metade das pessoas já passaram por problemas assim ou passam. A disfunção temporomandibular, a Bíblia já falava sobre ela. Olha, o perverso vê isso se enraivece e range os dentes. Enraivece e range os dentes. E se consome. O que é isso? Essa aqui é uma pessoa com os dentes desgastados, não tem problema periodontal, não tem problema de cárie, mas tem um problema que vocês conhecem como bruxismo. Ou apertamento cêntrico e excêntrico. Desgasta os dentes, sim, até perdê-los todos. Não só desgastar os dentes...